Uma audição a Edward Snowden, ex-consultor dos serviços secretos norte-americanos, foi aprovada pela Comissão das Liberdades Civis do Parlamento Europeu esta quinta-feira. Mas a decisão final será tomada em sessão plenária dos eurodeputados e os conservadores britânicos estão contra porque, diz Timothy Kukop, é um homem que tem na sua posse informação obtida ilicitamente. É algo que não deve deixar ninguém satisfeito no Parlamento Europeu. Eu argumentei que não lhe devemos dar um palco para apresentar os seus pontos de vista. O ex-espião refugiado na Rússia revelou escutas ilegais levadas a cá pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, incluindo a líderes como a chanceler alemã. Por isso, o eurodeputado dos Verdes, Jan Philipp Albrecht, considera que na União Europeia temos responsabilidades para com este denunciante que não deveria estar nas mãos de um ditador como o presidente Putin. Não devemos renunciar à informação que podemos obter dele. Mesmo que o plenário do Parlamento Europeu aprova a audição, que deverá ocorrer por videoconferência, ainda não é claro que Edward Snowden esteja disponível para prestar declarações. Obrigado. 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 Obrigado.